Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como transformar uma carta em outra no piscar de olhos. Para fazer essa mágica você vai precisar de duas cartas, de preferência bem diferentes, uma vermelha e uma preta. Coloca exatamente uma atrás da outra, segurando a posição com dois dedos na frente e o dedão atrás. Quando você der o peteleco, você vai arrastar com o dedo do meio a carta da frente para trás. Mais uma vez, aqui, peteleco, arrastou. E é assim que se faz transformar uma carta em outra no piscar de olhos. Música Música